Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos então aqui a mais uma utilização de item shop da Fortnite Durante o update de hoje saíram então estas duas skins do Halloween e agora faltam uns segundos Faltavam uns segundos para utilizá-las Uh e temos ai a Panda, equipa dos sustos Nice Ok, bora lá então ver Outro da equipa dos sustos Temos aqui o Panda com sua caveirinha Também está de volta Ok Temos o opressor Tem estilos bloqueáveis Tem também a cauda Também está de volta Temos a lâmina plasmática O fogo angular Continua cá Os caveira Temos as coisas para desbloquear A guarda caveira continua cá O patrulha caveira também continua cá Tem uns desafios adicionais para obter então o acessório para as costas por tal fantasma A cripta A cripta E a picareta Onde está a picareta Onde está a picareta Já está aqui Também tem estilos personalizáveis Gostou ovores para quem já tinha também a skin Os gatos do basket Contenam cá E é Não mudou muito este shop Também sofri uma loja Uma coisa nem Uma atualização a meio da manhã O pescante Tarde volta a loja Cuida-lhe colada Tirando a poeira dos homens Ok Temos aqui um emote novo Portanto agora é reposados Nós tínhamos pipocas Mas ele lhe oferece Panquetes Pronto Como se não é Já está fixe Mestre dos Chats Acá A tenista De serviço ao Fortnite E o Kpop está de volta Portanto esta é a loja para o dia 23 de 10 de 2019 Não esqueçam de usar o meu código criador Fica bem Joga muito Bons vídeos arraios para vocês E NetWeb is off Arrasa